Bem-vindo a mais um vídeo, espero que estejas bem aí desse lado e olha quem está aqui ao meu lado este canhãozinho ou monstro chama-lhe o que quiseres mas no bom sentido porque está demais este é o topo de linha da Asus estamos aqui a falar da Asus ROG Maximus Z690 Hero portanto é topo se quiseres uma coisinha mais mansinha do que esta nós ontem vimos aqui a Asus Tough Gaming B660M Plus Wi-Fi, eu vou deixar o link alguns por aqui portanto é um preço diferente e com algumas limitações comparado com a série Z690 que eu vou deixar o link lá em baixo com todas as especificações lá em baixo encontrarás também um link para a forprint.pt onde vais poder imprimir todas as especificações desta máquina com tinteiros espetaculares uma qualidade muito boa e claro como sempre suporta a forprint que entrega entre 24 a 48 horas em nossas casas sem chatices e é o patrocinador deste vídeo uma das coisas que eu queria que tu olhasses assim de repente é aqui para a parte frontal tem aqui uns dissipadores muito loucos mesmo bué agressivos neste preto escovado e escusado será dizer que a nível de qualidade é tudo topo a nível de chipset estamos a falar do LGA 1700 portanto a tal transição para a 12ª geração de processadores Intel que estamos a utilizar aqui o i9-2900K e aqui sim neste chipset vamos fazer overclock a este CPU mas isto vai ficar para daqui a uns dias temos também 4 slots de RAM com capacidade máxima até 128 GB e com overclock máximo de 6400 MHz estas que eu tenho aqui são umas Kingston Fury Beast com 5200 MHz a nível de armazenamento está tipo um abuso SSDs M.2 leva 5 três deles são diretamente na board dois deles com PCI 4.0 isto significa basicamente que aqueles discos da Sabrent que eu utilizo vão conseguir atingir os tais 7000 MB por segundo de escrita e leitura é um abuso se ainda não viste pesquisa no canal depois temos ainda uma com ligação PCI 3.0 e aí estamos a falar de 3500 MB por segundo mais coisa, menos coisa portanto nada de jogar fora e vem ainda um acessório muito louco que é este bichinho que está aqui está muito louco olha lá para esta cena isto chama-se o ROG Hyper M.2 Card PCI 4.0 basicamente o que é que nós temos aqui temos uma placa de expansão em que abrimos e temos a possibilidade de colocar mais dois M.2 SSD cá dentro e depois ligar através de PCI que atinge as velocidades PCI 4.0 ou seja, os discos que vierem aqui para dentro ou os SSDs que vierem aqui para dentro vão ter velocidades máximas também então é um abuso depois, finalmente temos aqui seis portas SATA seis gigabits essas um bocadinho mais chatas mas dá jeito para ligar discos mecânicos para armazenar cenas e não sei o que a nível de ligações traseiras fui, temos aqui tudo e mais alguma coisa temos dois botões um deles para limpar o comoz e outro para flashar a BIOS depois temos HDMI 2.1 duas portas Thunderbolt 4 com todas as capacidades do Thunderbolt incluindo aqui também DisplayPort 1.4 dois USBs 2.0 que acho que é a coisinha mais aborrecida mas também é necessário e depois temos sete portas USB 3.2 geração 2 uma delas em formato USB tipo C e seis em formato USB tipo A módulo Wi-Fi 6E Ethernet 2.5 Gigabits que é um espetáculo nesta geração depois é claro as ligações de áudio incluindo Optical Out Aura 5 é uma situação que está presente em praticamente todos os bordos de ASUS que eu conheço possivelmente aquelas de gama mais baixa não terão estas coisinhas como este visor muito louco Polymo Lightning que está muito fixe mesmo na lateral esquerda mas temos também aqui quatro conectores para RGB em que nós podemos ligar depois os acessórios que temos na caixa e fazer todo o controle a partir do software da ASUS a nível de ligações para ventoinhas para arrefecimento do teu sistema também está muito completa tens aqui quatro cá em cima na parte superior e depois mais quatro lá em baixo aliás uma mais três portanto ligações para arrefecimento não vão faltar e depois com o software da ASUS aliás falando em software traz muito software incluindo para controlar as ventoinhas de uma forma inteligente mas para isso eu vou deixar o link lá em baixo que tu podes ver todas as especificações e tem uma série de outras ligações que poderás também ver nas especificações se a tua caixa suportar portanto aqui temos quase possibilidades eu não diria infinitas porque isso não existe mas muitas possibilidades mesmo agora está aqui um pormenor ou outro muito giro tu sabes como é irritante não conseguires tirar uma placa gráfica porque não consegues colocá-la aos dedos eles colocaram aqui um botãozinho de lado que faz soltar ali o suporte que faz o encaixe da gráfica portanto muito fixe este pormenorzinho aqui outro pormenor giro que não me fugiu aos olhos foi aqui a parte de colocação dos M.2 SSD não utiliza parafuso é ali uma coisinha inteligente de plástico a gente roda e prende o SSD e está muito fixe portanto agora o que é que falta falta colocar esta menina com este CPU com este RAM com mais outros componentes no setup e começar-me a divertir um bocadinho depois partilhar aqui algumas cenas contigo no entanto deu para fazer esta breve apresentação desta board que também é doida um grande thumbs up para ti aí desse lado se o vídeo foi útil dá uma forma não me esqueças de deixar aquele thumbs up alguros por ali que é muito agradecido aqui desse lado o meu nome é Roberto Jorge e como sempre a gente vê-se no próximo até o próximo Se inscreva no canal.